Item de número 10 é o processo 48.500.0046.15.2011.61. Trata-se de pedido de reconsideração interposto pela Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP, em face do despacho número 2.193.2016, que negou provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente, com pedido de medida cautelar, com vistas à suspensão de aplicação pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico ONS, de desconto de parcela variável devido a atraso na entrada e operação da função de transmissão TR-345-88KV Bandeirantes TR-4SP e de outras providências. O relator é o diretor Tiago de Barros Corrêa e o relator do voto vista é o diretor Reivio Barros dos Santos. Na 43ª reunião pública da diretoria de 2016, realizada em 16 de novembro de 2016, solicitei vistas do processo em referência, o qual já em sede de recusão trata-se de requerimento de suspensão da aplicação do desconto de parcela variável por atraso, o PVA, na entrada e operação de reforço autorizado à Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista, CETEP. Sem a intenção de reproduzir aqui a íntegra do voto proferido pelo diretor relator, registro apenas que, além do histórico do processo e das razões de recusagem da CETEP em face do espaço 2.193-2016, o documento apresenta fundamentação no sentido de acatar o pleito da transmissora com base nos seguintes argumentos. O primeiro, existe previsão nos regulamentos aplicáveis sobre a possibilidade de recontabilização da PVA caso a anel isente parcial ou totalmente a responsabilidade da concessionária pelo atraso. Houve uma confirmação pela ONS e pela Superintendência de Fiscalização do Serviço da Eletricidade sobre a veracidade das informações da CETEP a respeito da necessidade de reprogramação de intervenções solicitadas pelo operador, que acarretaram um total de 53 dias de adiamento em relação ao programa original. O disposto no item anterior seria o suficiente para afastar a ausência de comprovação dos fatos capazes de eximir a responsabilidade da concessionária, ou seja, confirmando-se a necessidade de reprogramação das intervenções, estariam comprovados a excludente responsabilidade da CETEP pelo atraso. E, diferentemente do que entendeu a SFE, os reforços a atrasos decorrentes, referidos a atrasos recorrentes da programação de intervenções solicitadas pelo ONS, não fariam parte do risco do negócio da concessionária, porque o agente não teve a liberdade de agir de forma a atender o cronograma em face de uma série de intervenções realizadas pelo ONS por interesse sistêmico, leia-se interesse público, a fim de se conferir maior confiabilidade ao sistema elétrico e, finalmente, nesse contexto, não teria havido prejuízo ao sistema elétrico nacional, aos consumidores ou ao interesse público, muito pelo contrário. O atraso, no caso concreto, se deu exatamente para preservar tais interesses e riscos provocados pela conjuntura sistêmica, verificada à época, é o relatório. O Procurador já se manifestou. Trata-se período de reconsideração interposto pela CETEP, em fato do espaço 2.193-2016, que negou o provimento ao requerimento administrativo interposto pela recorrente, com vistas à suspensão da aplicação pelo Operador Nacional do Sistema Elétrico do desconto de parcela variável devido ao atraso de 27 dias na entrada em operação comercial da função transmissão, transformador 345-88KV, na substituição moderante do quarto transformador, objeto de resolução autorizativa 3.181-2011. O valor do desconto aplicado pela INES representou R$ 256 mil, que foi aplicado a partir da apuração mensal de setembro de 2014, e conforme estabelecido no autorizativo 2011, o valor definido para a receita anual permitida refere-se ao reforço de R$ 3,96 milhões para um investimento superior a R$ 27,5 milhões. Preliminamente, destaca-se que é a quarta vez que o assunto é apreciado em reunião pública por esta diretoria, tendo sido pela primeira vez apreciado em 31 de março de 2015, em primeira instância e sob a minha relatoria. Na oportunidade, apresentei o voto no sentido de manter o desconto realizado pela INES, porém novo da liberação devido à apresentação do pedido de vistas pelo diretor Tiago. Em 16 de agosto de 2016, após complementação da instrução do processo com manifestações do INES e da SFE, o processo voltou a ser apreciado com a apresentação do voto vista, contendo o propósito de acatar o pleito da CTP. Entretanto, após a aberta fase de discussões, e por maioria prevaleceu na diretoria o entendimento do voto original, de que eu havia apresentado em 31 de março de 2015, no sentido de manter o desconto da PVA realizado pela INES. A decisão foi refletida no despacho de 2.193 de 2016, objeto do recurso hora em julgamento. É importante mencionar que esse voto vista proferido pelo presidente do Tiago, em 16 de agosto de 2016, é muito parecido e contém essencialmente os mesmos fundamentos reproduzidos no relatório que constam no voto proferido mais recentemente, em 16 de novembro de 2016, quando solicitei vista do processo. Ocorre que, após a decisão, em primeira instância, não houve qualquer instrução complementar do processo. Os únicos documentos que tratam do mérito da questão, juntados após 16 de agosto de 2016, foram o pedido de reconsideração da CTP e o voto do diretor Tiago como relator do pedido de reconsideração. A grande similaridade entre os dois votos apresentados pelo diretor Tiago, favorados ao pleito da CTP, denota a coerência do diretor em seu entendimento da questão, porém, ao mesmo tempo, demonstram uma característica marcante no pedido de reconsideração oriandase, que é a inexistência de fatos novos. Na peça recursal, a CTP apresenta, apenas reitera os mesmos argumentos conhecidos, antes da decisão em primeira instância, de que não estaria presente o pressuposto indispensável à aplicação do desconto do pagamento básico, ou seja, um motivo direto ou indiretamente imputável à concessionária de transmissão. Reitera a transmissora que o atraso foi motivado pela reprogramação de intervenções solicitadas e necessidade de realização de estudos extras para a programação dos desligamentos, ações que objetivaram garantir a segurança e a continuidade do suprimento de energia elétrica na região onde se encontra a SE Bandeirantes. Considerando que não há fatos novos no pedido de reconsideração e que os mesmos argumentos apresentados pelo diretor relator do pedido de reconsideração já foram apreciados pela diretoria na decisão de primeira instância, não prevalecendo após a ampla discussão da questão. Não vejo razões para modificar meu entendimento para o caso e, por isso, voto ali no sentido de manter o desconto da PVA aplicado pelo ONS. Sem prejuízo, visando subsidiar a análise dos demais diretores que irão votar, relembro a seguir a essência da manifestação que fiz na reunião pública 16 de agosto de 2016, quando foi emitida a decisão em primeira instância contra o qual foi apresentado o pedido de reconsideração. Analisando as alegações da recorrente, nota-se que nenhum dos fatores que geraram as reprogramações de intervenções no sistema pode ser considerado extraordinário ou imprevisível, tampouco de consequências incontornáveis ou irrecuperáveis. Muito antes da emissão da autorização, já se conhecia a importância da SE Bandeirantes, tanto por sua localização, quanto pela relevância das cargas atendidas. Eram conhecidas as diversas restrições para fazer uma intervenção no local e que as condições para efetuar desligamento podem se alterar em função do comportamento da carga e das condições do sistema, gerando reprogramações pela ONS. Foram sobre essas condições e conhecendo esses riscos que a concessionária aceitou prestar o serviço de transmissão e, em contrapartida, recebeu uma receita paga pelo usado do sistema. Dentre as obrigações constantes no contrato de concessão, há a responsabilidade de implantar reforços autorizados em instalações de sua concessão dentro dos prazos definidos. Assim, a STP tem a responsabilidade inesclusável sobre o planejamento das ações para a implantação dos reforços, tendo a liberdade para coordenar ações junto à ONS e todos os demais possíveis interessados ou afetados, no sentido de programar desligamentos e outras intervenções necessárias, antecipando ações e prevendo o prazo para cobrir possíveis contingências, aproveitando-as para realizar outras atividades em paralelo, tudo com vistas a assegurar o cumprimento dos prazos estabelecidos na outorga. No caso em tela, não é possível concluir que os 53 dias de atraso alegados pelo agente ocasionaram 27 dias na entrada de operação comercial porque não foram mais dias ou porque não foram menos dias. Fica especialmente difícil aceitar que, dentre todas as etapas realizadas na implantação da obra, desde o planejamento das ações, a concessão não poderia ter mitigado por completo uma atrasa de apenas 27 dias, verificado ao final. Isso com certeza atenderia ao interesse público. Reconheço que, em face do problema de assimetria de informação inerente à relação entre agência e o ente regulado, a ANEL pode ter limitações em distinguir as contingências que, de fato, impedem o cumprimento dos prazos contratuais daquelas que só são apresentadas a posteriori para justificar ou acobertar a possíveis ineficiências dos concessionários. Porém, não há objeções para que a ANEL seja comunicada tempestivamente pelos agentes quando discordar de ações da ONS ou entender que uma ação do operador esteja colocando em risco o cumprimento de suas obrigações contratuais. Por outro lado, é importante que a ONS observe que a negativa de uma solicitação de desligamento poderá ensejar um prejuízo ao agente e essa questão deve ser levada em consideração podendo, no caso de impasse, o assunto deverá ser levado ao conhecimento do regulador. E, nesse contexto em que o desconto realizado foi proporcional ao número de dias de atraso verificado e representa uma pequena parcela da receita da concessionária, é preciso preservar e não enfraquecer a moderna regulamentação criada pelo assunto recentemente revisada, evitando dar sinais contraditórios aos agentes, fato que ocorre quando a ANEL aceita como excludente de responsabilidade situações em que não é equívica a relação causal entre o excludente alegado e o atraso ocorrido. Em conclusão, concordo com a fundamentação apresentada pelo diretor Tiago a respeito da possibilidade de a ANEL analisar a responsabilidade do agente de transmissão, determinando, se for o caso, a recontabilização da PVA, também reconheço a veracidade das informações de que a reprogramação de algum desligamento foi determinada pelo INS, contudo, não entendo que haja nexo de causalidade entre as ações do INS e o atraso ocorrido, uma vez que não restou comprovado que as contingências evitadas pela CTE-P não decorreram de fatos extraordinários ou imprevisíveis, considerando a complexidade da obra e a importância das cargas atendidas pelo S.E. Bandeirante, que eram previamente conhecidas. Assim, não entendo que a transmissora teve a liberdade de agir restrita, pois realizou livremente o planejamento da obra, o qual não considerou adequadamente a dimensão das reprogramações do desligamento que poderia ocorrer. Por fim, não há elementos no processo para avaliar e comparar qual era o maior interesse público a ser preservado, o da obra a ser concluída ou o prazo de reduzir riscos possíveis de desligamento na região. O que há de concreto é o menor planejamento da concessionária que o melhor planejamento da concessionária poderia ter tido dos dois objetivos. Diante do exposto do que consta o processo 48.500, voto por conhecer e no mérito negar provimento ao pedido de reconsideração interposto pela CTE-P em face do despacho 2.193, 2016, que manteve a aplicação pelo operador nacional do sistema elétrico do desconto de parcela variável devido ao atraso da entrada da operação na função de transmissão TR-345,88 da substração moderante TR-4. São Paulo, é o voto visto. Em discussão? Bem, aqui, essencialmente, compreendo, obviamente, toda a argumentação do REVE. Entendo que essa foi a decisão majoritária, na ocasião, acho que foi 3 a 2, mas, eu acho que aqui a gente tem a oportunidade de reparar, talvez, algo que, no meu entendimento, com data vênia, foi uma decisão equivocada. O que eu entendo é que, nesse caso bem particular, não foi exatamente um contrato em que a transmissora aceitou e precificou, isso foi objeto de uma resolução autorizativa. O prazo era bastante exíguo por conta da Copa, então, era um prazo de 24 meses, numa situação muito delicada. Ela demonstra diligência, o fato do atraso ser de 27 meses quando a interferência do ONS, de 27 dias, quando a interferência do ONS foi de 53, acho que demonstra a diligência. E eu não entendo que ali era uma relação entre iguais. Eu acho que o ONS atuou na forma da competência dele como representante do interesse público. E, talvez por comparação, no caso da parcela variável por indisponibilidade, os comandos do ONS são descontados. Então, eu entendo que, no caso da PVA, poderia haver uma interpretação similar. É claro que tem uma parte aqui que é um pouco subjetiva, que é, olhando os autos, evidentemente o ONS tem uma responsabilidade, mas é preciso aferir se a transmissora agiu tempestivamente. Me parece que o diretor, o Reiv, entende que isso não está demonstrado. E, na minha interpretação, é possível identificar que ela fez o possível, se manifestou, a gente olha as trocas de correspondência. Foram diversas alterações, não foram uma só. Uma única alteração, dando uma programação que a transmissora pudesse se adaptar, talvez me levaria a ter um entendimento igual ao do Reiv. Mas foram uma série de alterações que somadas levaram a esse efeito. Isso reduz muito a capacidade de gestão, especialmente quando você já está no final, você está querendo pedir a conexão. Então, aqui eu mantenho o meu entendimento. Então, em votação. Eu voto com o voto visto. Eu acompanho o voto visto. Também voto com o voto visto e proclamo que o diretor decidiu por conhecer e no mérito negar o aprovimento ao pedido de reconciliação interposto pela CETEP e faz do despacho 2.193-2016, que manteve a aplicação pelo ONS do desconto da parcela variável devido ao atraso na entrada em operação da função transmissão TR-34588 KV, Badeirantes TR-4SP. Próximo item. E aí, Obrigado.